Música What's up learners? Aqui é o Júnior Silveira e seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo do curso de inglês para o trabalho Let's start the class. Hoje nós vamos aprender como enviar um e-mail em inglês. Hoje em dia muitas pessoas trabalham com e-mails, inclusive eu. Deixa eu pegar aqui até o meu computador aqui para mandar uns e-mails cabulosos. E falando nisso, eu preciso enviar um e-mail aqui para a minha querida Cybella, que trabalha junto comigo. Na verdade, eu já tinha escrito este e-mail anteriormente, mas eu ainda não enviei. Cabeça minha! Eu vou mandar este e-mail para a Cybella e vocês também podem ler este e-mail junto comigo. Enquanto isso, eu quero que vocês respondam esta seguinte pergunta. What is attached to the e-mail? Mais uma vez, what is attached to the e-mail? Então, o que está anexado ao e-mail? Are you ready? Todo mundo pronto? So, let's go! Dear Cybella, I'm writing this e-mail regarding the issue that we have with the new product. We need to make some changes in order to start selling it. Keep in mind that we can't overspend money. Our budget is tight. Please, find attached to the manual of the project. I also sent this e-mail to Eduardo Smith. I think it is important to keep him in the loop about it. If you have any questions, please, don't hesitate to contact me. I look forward to hearing from you. Best regards, Junior. E então, conseguiu responder? What is attached to the e-mail? The answer is the manual of the project. O manual do projeto. Listen and check. Please, find attached to the manual of the project. Please, find attached to the manual of the project. Não se esqueça de pegar o seu caderno e fazer as anotações do que vamos ver agora. Conheça algumas palavras que você pode encontrar quando estiver escrevendo ou lendo um e-mail. To, que significa para, a pessoa para quem você vai enviar. From, significa de, ou seja, a pessoa que está mandando o e-mail. Se você estiver mandando, esse from é você. Subject, subject é o assunto. Send é o verbo enviar. Draft, draft significa rascunho. Attachment, attachment são os anexos. Comece o seu e-mail de uma forma mais formal, mais respeitosa, chamando a pessoa de senhor, senhora. Olha só, dear, dear, que pode ser traduzido como prezado, prezada, ou até mesmo querido ou querida. Anote frases que você pode usar no corpo do seu e-mail. I'm writing regarding, I'm writing regarding, ou seja, eu estou escrevendo em relação a... I would like to ask, I would like to ask, eu gostaria de perguntar, would like, gostaria. Please, find attached, please, find attached, ou seja, por favor, em anexo, some examples. I've forwarded the file to your manager, ou seja, eu encaminhei o arquivo para o seu gerente. Atenção nessa palavrinha aí, forwarded. Keep in mind that... Keep in mind that... Ou seja, tenha em mente que... E aí você continua o e-mail. I look forward to hearing from you. I look forward to hearing from you. Ou seja, eu aguardo a sua resposta, eu aguardo o seu retorno. I also... I also... Significa eu também. For example, I also need your approval. I also need your approval. Eu também preciso da sua aprovação. Essa daqui é muito boa para você usar, ó. Keep e o nome da pessoa. Keep fulano in the loop. Keep fulano in the loop. Que significa deixar alguém ciente do que está acontecendo. For example, please, keep Fernando in the loop about the project. Please, keep Fernando in the loop about the project. Ou seja, por favor, mantenha o Fernando a par. Mantenha o Fernando ciente do projeto. Anotou? If you have any questions, please, don't hesitate to contact me. If you have any questions, please, don't hesitate to contact me. Ou seja, se você tiver alguma pergunta, por favor, não hesite em me contactar, em entrar em contato comigo. E para finalizar o seu e-mail, use best regards. Best regards. Essa é clássica, né? Ou somente regards. E você também pode usar sincerely. Sincerely. Tudo isso dando aquela ideia, né? Aquele sentido da palavra atenciosamente. Quando você vai finalizar o seu e-mail. Aliás, isso é um detalhe muito importante, né? Porque no português nós falamos e-mail. Mas em inglês, nós vamos pronunciar e-mail. E-mail. Dê o ênfase no i. Ok? O i é mais stressed, é mais forte. E-mail. Alright? Let's practice. Vamos praticar. Pois chegou a sua hora de escrever um e-mail. Let's write an e-mail. Acompanhe comigo. Este aqui é um e-mail incompleto. E eu darei para você um tempo para completar com as palavras e frases necessárias. Preste atenção no contexto deste e-mail. Ok? You're going to have one minute. Um minuto para completar. Are you ready? Let's go. Let's go. Como foi? Vamos ver suas respostas. Dear Mr. Sloan, I'm writing this email regarding the customer service employees. Our company has saved money last year and we can invest in several projects. We need to schedule a meeting in order to decide how many employees we are going to hire this semester. I also need your approval to invite Mrs. Stephanie to the meeting. If so, I'll keep her in the loop of our plans. Please find attached to the budget documents. Sincerely, Lena O'Neill. E para celebrarmos este momento, para celebrarmos a conclusão deste curso de inglês para o trabalho, está na hora dela. Está na hora da sua homework. Baixe a sua lição de casa. Aqui embaixo você vai encontrar um link para você baixar os materiais em áudio e em PDF para praticar tudo o que nós aprendemos hoje. Ok? Thank you very much for watching. E lembre-se, See you around. Bye! Bye! Bye!